O diário de Nina é baseado em relatos originais da jovem Nina Lugovskaya. Os diários da jovem foram escritos entre 1932 e 1937, no período do terror estalinista na União Soviética. Há quem compare o diário de Nina com os relatos de Anne Frank sobre o terror nazista na Alemanha. A menina que tinha vontade de ser escritora tem seus sonhos destruídos ao ser forçada a assinar uma confissão de ser antissoviética e de ter intenções de matar Stalin. O livro, para quem gosta da história, vista com os olhos de quem a presenciou.